Um dos grandes projetos seus, seu Carlos Jonathan, foi o Bilhete Único, né? Um projeto que ajudou muito a população, né? Exato. Eu estava trabalhando no metrô, aí eu comecei a estudar engenharia de transporte. Comecei a trabalhar e aquilo me apaixonou, porque o metrô é um negócio que você se apaixona lá. Quando você começa a trabalhar lá, você fica vidrado, porque é muita tecnologia e é uma coisa moderna. Naquele momento, isso foi lá nos anos 90, 91, 92, e aí começou a ter aumento no custo da passagem. Muita reclamação e tal. Eu falei, pô, vamos montar um esquema, um sistema, que o cara sai de casa até o trabalho dele ou até a escola. Às vezes ele pega dois, três ônibus. Vamos fazer um sistema que ele vai pagar pelo tempo da viagem. Então o que a gente fez? Um bilhete que valia quatro horas. Agora diminuíram pra duas horas. Mas na época nós criamos pra quatro horas. Então ele poderia, durante quatro horas, pegar quantas conduções fossem necessárias. Semana passada o nosso convidado foi o Salvador da Rima. E a gente comentou com ele sobre isso. Ele falou, então, o Carlos Zeratini me ajudou demais, porque o bilhete único era a minha salvação pra eu poder trabalhar no metrô. Que ele falou que ele começou a carreira dele fazendo rima no metrô. Então ele carregava o bilhete único ali, rodava, depois ia lá e carregava de novo, já trocava a estação. Aí eu fiz o projeto e elaborei a ideia. Quando eu assumi como vereador, eu consegui aprovar o projeto de lei do bilhete único. O Maluf vetou. Quando a Marta ganhou a eleição pra prefeita em 2000, no ano 2000, aí a Marta me chamou e falou, Zeratini, você não quer ser secretário de transporte? Eu falei, lógico que eu quero. Ela falou, agora tem um negócio, você fica falando de bilhete único, você vai ter que fazer esse bilhete único aí. Para de teoria. Agora eu quero ver na prática. Aí foi uma batalha, cara. Nós tivemos que reorganizar todo o sistema de transporte, botar um sistema que tinha uma outra legislação, outro modo de funcionamento, pra gente conseguir fazer o bilhete único. E tá aí até hoje, você vê, completou agora 18 anos o bilhete único. Tá aprovado e não tem um prefeito que chega lá e fala, não, eu vou tirar. Por quê? Porque é uma coisa que o povo gostou perfeito.